A receita de hoje é a gelatina arco-íris. Ela é uma gelatina muito gostosa e muito divertida porque ela vem em várias camadas de cores e é muito fácil de fazer. As crianças a adoram. Espero que vocês gostem dessa receita e todas as informações dos ingredientes estão aqui embaixo no box de informação. Então, para essa receita eu utilizei 4 cores diferentes de gelatina. Se você quiser, você pode utilizar mais cores. Usei uma caixinha pequena de leite condensado e 10 copinhos desse de acrílico. Rendeu muito mais. A gente vai diluir a gelatina em 150 ml de água quente e depois de diluir a gente vai colocar 150 ml de água gelada. Agora você divide essa gelatina em duas porções. Em uma das porções a gente vai colocar o leite condensado. 4 colheres de sopa. Aí você mistura bem com a colher para ele ficar bem homogêneo e bem cremosinho. Então, em um tabuleiro a gente vai posicionar os nossos copinhos. É bom você usar um tabuleiro para você não sujar toda a sua cozinha de gelatina. Eu comecei a colocar a gelatina sem o leite condensado, né? E vamos levar ao freezer ou ao congelador durante 10 minutos ou então até ela ficar bem durinha. Agora eu vou colocar a segunda camada que é a gelatina com o leite condensado. E vamos levar para o freezer durante 10 minutos novamente. Então é só você repetir o mesmo processo em todas as outras gelatinas. Colocar água quente, dissolver a gelatina. Depois você coloca água gelada, dissolve a gelatina. Separa essa gelatina em duas porções. Coloca o leite condensado em uma das porções e vai montando a sua gelatina. Coloca o leite condensado em uma das porções. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto